De fato, a minha vida na infância, na juventude, foi uma merda, uma merda indescritível. Eu vejo o Lula chorando, a minha infância é de garota do povo do Nordeste, a minha infância foi muito pior que a dele, eu não estou aqui chorando de coisa nenhuma, estou gratuito, estou contente, estou contente que aquela merda acabou, minha vida agora melhorou. Agora o cara chega à presidência da república e ainda está chorando por causa da infância no Nordeste. Eu lembro da governadora do Rio, a Benedita, a mesma coisa, ela já era governadora e ela disse, não, eu sou uma doméstica, doméstica o caralho, mulher, você é governadora, acorda, mulher, né? E também eu não sou mais um garoto coitadinho, eu sou um homem realizado, feliz, não tenho nada para reclamar de ninguém. Você vê, autopiedade excessiva é uma característica do psicopata, ele não tem dó de ninguém, não tem compaixão de ninguém, mas tem dó de si mesmo o tempo todo, se acha um coitadinho, todos eles são assim. Eu lembro a Benedita da Silva, quando era governadora do estado, ela ainda falava dela mesma como se ela fosse uma mulher pobre, preta, discriminada, coitadinha. Quer dizer, é uma coisa incrível. E o Lula, esse sem vergonha, quando estava na presidência, ele lembrava da infância dele em Pernambuco e chorava. Eu nunca vi ele chorar por causa dos 70 mil brasileiros assassinados por ano. Mas eu, coitadinho, eu passei fome, é uma coisa nojenta. Por aí você já vê o perfil psicológico dessa gente. São criminosos, não é uma pessoa de mente criminosa. Um homem que não tem dó de ninguém, ele tem dó dele mesmo, quando ele fala da infância dele, ele chora até hoje. Eu se pensar qual foi o seu sofrimento da infância, eu nem lembro mais, acabou. Eu era mais pobre que o Lula, mas não estou nem aí. E agora um homem de 70 anos fica chorando porque, sei lá, faltou uma madeira. Que coisa mais ridícula. A auto... toda pessoa que tem auto-piedade não tem piedade dos outros. Sem dúvida. É assim, porque a piedade, você se esquece porque você vê o sofrimento do outro. Agora, se você fica chorando da sua infância, é que você não tem piedade nenhuma. Esse é traço típico de psicopata.